Música Música Saudade tem sete letras Cada letra é uma espada Saudade tem sete letras Cada letra é uma espada Que entra rasgando o peito Uma dor que não acaba Ando sofrendo demais Minha vida não tem paz Jogi da mulher amada Carnaio cantou Pé de rosa amarela Carnaio cantou Pé de rosa amarela O meu peito pausou Coração chorou de saudade dela O meu peito pausou Coração chorou de saudade dela Carnaio cantou Pé de rosa amarela Carnaio cantou Pé de rosa amarela O meu peito pausou Coração chorou de saudade dela O meu peito pausou Coração chorou de saudade dela Sucesso Cadê um chicote pra concorrente? Ah, chicotaram na concorrente Já perdeu de novo Primavera está sorrindo As lindas flores de fé Primavera está sorrindo As lindas flores de fé Eu não cumpriu Eu não cumpri o sentido O meu peito pausou O meu peito pausou Coração chorou de saudade dela Canário cantou Pé de rosa amarela Canário cantou Pé de rosa amarela Pé de rosa amarela O meu peito pausou Coração chorou Coração chorou de saudade dela O meu peito pausou Coração chorou de saudade dela Sucesso Sucesso Sucesso